A busca pelo cafezinho perfeito começou lá no início do século XX, quando a dona Melita Bentes inventou o primeiro filtro de passar café. Desde então, foram criadas diferentes formas de preparar o café. Algumas bem simples e outras muito elaboradas. Mas nenhuma é tão famosa no Brasil quanto o café passado. Os filtros de papel Melita garantem um cafezinho perfeito. Para quem está sozinho ou muito bem acompanhado. A dupla costura evita que o filtro se rompa durante o preparo e faça aquela sujeira na cozinha. Já os microfuros proporcionam um café sempre quentinho e gostoso. Para cada quantidade de café a ser preparado, a Melita possui um filtro de papel ideal. Descubra o seu! O filtro 100 é ideal para o preparo individual. Passe na caneca. Os filtros 102 e 103 são indicados para o preparo em maiores quantidades. E os filtros N2 e N4 são ideais para quem utiliza cafeteiras elétricas. Além disso, os filtros Melita estão agora com uma nova embalagem e muito mais fácil de abrir. Que tal passar um cafezinho? Quem usa sabe, filtro tem que ser Melita. Hum, Melita!